A equipe do blog do Bruno Lira foi até a cidade de Cabaceiras, no Cariri, que está se preparando para realizar a 24ª edição da Festa do Bode Rei, que acontecerá de 2 a 4 de junho. Esse ano, uma das novidades do evento é que o Arraial do Bode Rei, local mais visitado por turistas para dançar aquele forrozinho, está sendo totalmente reformado para garantir mais comodidade aos forrozeiros. A obra segue em ritmo acelerado e até o dia 2 de junho, data da abertura do evento, tudo ficará pronto para mais uma edição da Festa, que atrai turistas do Brasil e do mundo. Estamos aqui na obra de construção do novo Arraial Popular de Cabaceiras, um investimento de mais de R$ 700 mil, em parceria com o nosso senador veneziano e também com contrapartida de R$ 150 mil da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. E como vocês podem ver, a obra já está bem adiantada. Aqui já está sendo feito o piso, a estrutura metálica já está pronta. Na próxima semana já vamos chegar com as telhas. É uma obra que vai trazer mais conforto para os turistas durante a Festa do Bode Rei, festa que acontece no dia 2, 3 e 4 de junho. Então, como vocês podem ver, mais espaço, mais altura, mais conforto e mais investimento para o povo de Cabaceiras ter aqui um equipamento que vai servir para o nosso turismo, para a nossa economia e para a nossa cultura. Obrigado. Obrigado.